Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Segue nosso canal também no Instagram, é o Drone da Fofoca, tudo junto. Eles voltaram, gente, Bianquinha Milionária e Cleitinho das Candonga. Gente, estão juntos de novo. Quem acompanhou no ano passado a cachorrada, que foi o relacionamento desses dois? Ih, gente, muitas coisas aconteceram. Disse, me disse, prints e muito mais. Inclusive, né, algum mês atrás aí, sim, gente, o Cleitinho expôs a Bianca de tudo quanto foi jeito. E ela, é claro, não ficou atrás. Fez que fez a mesma coisa. Pasmem, se quiser, gente, ela colocou lá no Instagram que está de volta com o ex. Espera que os seguidores entendam e que fiquem felizes pelos dois. Gente, parece piada, não parece? Mas é a pura realidade. Inclusive, gente, a irmãzinha aí, né, do Cleiton, a Kate, falou que o irmão não dormiu em casa. Nossa, e que era primeiro de abril. É, gente, porque hoje, né, é considerado o dia da mentira. Mas, pelo Instagram da Bianca, realmente, ele dormiu. Foi na casa dela, gente, é. Bom, a desculpa, com certeza, vai ser porque a Maitê está doentinha, né? Afinal de contas, a criança ficou dois, três dias da semana bem baqueadinha. A Bianca chegou a levar, né, no pronto-socorro e tudo mais. Mas me parece que a desculpa que vai ter é essa, gente. Podem ficar de olho e escutem o que eu estou dizendo. Vão dizer que voltaram pela filha. Bom, se voltaram pela filha, logo, logo acontece outra cachorrada. Sabe por quê? Porque o respeito já se foi há muito tempo. Quando você termina e você tem que expor o outro, ali já o respeito não existe mais. Obviamente, quando se termina algo e os dois são maduros, pessoas que entendem que não dá certo juntos, não vão expor o outro, vai terminar, acabou e tudo bem. Mas quando, né, rola amor e... Bom, amor, não sei, mas muita imaturidade, sabemos que ali sobra. É isso que acontece, né, gente? Larga e volta. E os seguidores ficam como? Acreditando em tudo que os dois jogam na rede. É pra acabar, meu povo. É cada coisa que eu fico chocada. Eu acho que ainda mais feio foi pra Bianca expor que, inclusive, né, teve aí agressões e ainda voltar para um cara como esse. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o like e compartilha. Tchau!